Receita de hoje, gente, cafta no pão sírio. Aqui nós temos aproximadamente 1 kg de assém moído. Vou deixar aqui do lado um pouquinho. Aí nós temos aqui 1 cebola picada. Meio pimentão vermelho também picado. Cheiro verde a gosto. Mistura tudo. Aqui a gente tem 1 kg de carne moída. Colocamos o sal. Dá uma misturada aqui e está faltando colocar ainda o alho picado. Um dente de alho picado. Depois da lâmina da faca, você vai dando uma apertada. A ideia aqui é virar como se fosse uma pasta, né? Tem que misturar tudo. Misturou? Vai fazer de novo aquele processo com a faca, tá? Então abre bem aqui na bancada. Vamos ver se ficou bom a liga? Vamos lá. Agora é a hora, hein? Vamos ver aqui, hein? Não despedaçou. Está no ponto que a gente precisa. Qual que é o nosso próximo passo aqui? A gente vai dividir aqui em quantas caftas a gente vai querer fazer. Então deixa eu ver aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pães. 5 caftas que nós vamos fazer. Vamos aqui, ó. 4. A gente vai tirar mais um pedacinho de cada uma aqui. Então vamos lá. Aqui a gente vai dando uma homogenizada. Quase que o processo de fazer hambúrguer, né? Hambúrguer a gente faz isso aqui também para poder tirar o ar. Por que a gente precisa tirar o ar? Se não ele colocar no espeto, ele vai estourar, né? Beleza! Fechou do ladinho. Vamos fazer a nossa cafta aqui, ó. Vai ser uma cafta caprichada, hein, gente? Vamos fazer um formato aqui. Beleza! Vamos para o próximo. Então aqui a gente não colocou creme de cebola. Porque o corte de carne a 100, mais a mistura de ingredientes que a gente está utilizando, deu a liga que a gente entende que seja importante para poder fazer a cafta. Dependendo do corte de carne que você for utilizar, ou dos ingredientes que você for colocar, pode ser que não dê essa liga. Qual a solução? Adicionar creme de cebola. Só isso. Vai fazer o mesmo processo. Hora de levar a churrasqueira. Gente, agora é tempo de churrasqueira. Nós vamos grelhar todos os lados da cafta. E nós já voltamos. Não saia daí. Cafta já grelhada. Hora de tirar da churrasqueira. Olha só que bacana, ó. Aqui nós temos pães sírios. A ideia é levar para a churrasqueira só para dar uma aquecida, tá? Virou. Mais um tombinho nele. Só isso. A gente já vai tirar já. Dá uma olhada só que bacana, gente. Tirar aqui o pão de lado. O que nós vamos fazer aqui, ó? Qual que é a ideia? Você fazer um lanche utilizando a cafta. Nós vamos fazer assim, ó. Da mesma forma, a gente vai fazer assim com os outros também. Vou tirar os palitos. Então agora, a minha hora merecida. Dá licença. Olha, pão crocante. Olha que delícia, gente. Dá licença, hein. Hum! Gente, tá bom demais. Dá licença, tá bom demais. Fico com Deus, muita paz e muita luz.